Você me conhece tão bem, mas não se engane Você me esquece tão fácil, tudo de mim te some Basta olhar na janela e o vento frio entrar Que te bagunça os cabelos Faz seu corpo se esquentar, você é tão suar Cigana Conheço tua espécie, meu bem, tu não me engana Teu disfarce desce, estende-se por tuas escamas Basta te observar quando te distrai Que o teu olhar, de quem não sabe amar, te trai Olhar tão duro, olho de crocodilo Enquanto o sol no escuro vou, já não vacilo Só vim pra dizer que tô indo embora Pra longe de você Foi pra isso que eu vim Vou te pôr pra fora de mim Eu só vim pra dizer que tô indo embora Pra onde não haja você Foi pra isso que eu vim Vou te pôr pra fora de mim Conheço tua espécie, meu bem, tu não me engana Teu disfarce desce, estende-se por tuas escamas Basta te observar, quando te distrai E o teu olhar, de quem não sabe amar, te trai Olhar tão duro, olhar tão duro Olho de crocodilo Enquanto o sol no escuro vou, já não vacilo Só vim pra dizer que tô indo embora Pra longe de você Foi pra isso que eu vim Vou te pôr pra fora de mim Só vim pra dizer que tô indo embora Pra onde não haja você Foi pra isso que eu vim Vou te pôr pra fora de mim